Olha o movimento do podre aí, vai passar por onde? Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim Hoje um caso inacreditável galera, do influenciador Wesley da Caravan Que bateu o seu Opala em um carro com uma senhora de idade, uma mãe e duas meninas de 3 anos de idade Sendo que uma delas, que são gêmeas, tá com um tumor raro no cérebro que tá aqui em São Paulo Pagando cirurgias e cirurgias pra curar esse problema no cérebro Que não poderia essa menina receber nenhum impacto na cabeça e foi o que aconteceu Fala galera, beleza? Bom, na semana passada rolou uma treta pesada envolvendo o Beloto Place e o alemão da Caravan E devido a isso o Beloto tá sofrendo um hate desnecessário e sem noção da fanbase do alemão Mas o que o Beloto fez de tão errado pra tá sofrendo tanto hate assim? Então, ele apenas noticiou um acidente envolvendo o alemão e expôs a imprudência do cara A crítica dele foi muito válida por sinal Porque o alemão colocou em risco a vida de uma criança só pra brincar de velozes e furiosos em plena rodovia E com um agravante, essa criança estava em viagem a São Paulo pra tratar um tumor no cérebro Eu já vou detalhar isso aqui pra vocês Mas pra você que não sabe quem são os dois, eu vou dar uma resumida aqui O Beloto tem um canal no YouTube com mais de 3 milhões de inscritos Onde o foco no conteúdo é todo voltado pro automobilismo Seja em games ou em vlogs visitando oficinas de Tannin e até mesmo o ferro velho Já o alemão da Caravan tem um foco mais lá no Instagram Ele tem uma página com mais de 130 mil seguidores Onde o conteúdo é todo voltado pro seu carro e em corridas de arrancada Mas o que aconteceu de fato? O alemão estava em mais um dia cinematográfico da sua vida Onde ele veste uma regata branca, um crucifixo prateado, raspa a cabeça no zero E sai acelerando a 1200 por hora ou pulando de prédio em prédio E como de costume, a equipe do nosso touretto brasileiro Estava filmando mais uma cena para o Velozes e Furiosos 10 Que será nas rodovias de São Paulo agora Tá, eu vou parar de ser sarcástico aqui A questão é que os caras estavam aparentemente fazendo um racha entre eles Aparentemente E no meio da filmagem dá pra ver claramente que os caras estão costurando outros carros na pista Pondo em risco a integridade física de outras pessoas que não tem nada a ver com a brincadeira deles Fora que acelerar acima dos limites nas rodovias é ilegal Tem todo um estudo em cima de limites de velocidade pra evitar acidentes Os engenheiros do tráfico não tomam um cafezinho e pensam Hum, aquela rodovia lá é bem grande, acho que eu vou botar o limite de 120 Nessa rua da cidade aqui, acho que eu vou botar, vou botar em 80 mesmo Então quando se trata de velocidade no trânsito, não é brincadeira Um carro pode facilmente se tornar uma arma E o alemão, ignorando tudo isso, estava nada mais nada menos do que a 190 km por hora Só que no vídeo ele estava com um Opala, ele não é o cara da caravan Ok, ele tem vários carros Sendo assim, aconteceu o óbvio O alemão em uma de suas costuradas a la Toretto Perdeu o tempo e o espaço do carro e acabou batendo na traseira de uma Tiguan Resumindo, rolou um acidente com quem não tinha nada a ver com a parada E calma que eu já vou dar detalhes a respeito da criança e do acidente Mas onde que o Beloto entra nessa história? Pois bem, ele fez um vídeo noticiando tudo isso E mais, entrou em contato com a família que estava no outro carro Assim, ele descobriu que essa família estava vindo do Rio Grande do Sul Para o tratamento de um tumor no cérebro em uma das suas filhas Um casal que tem gasto muito dinheiro e tempo para tentar manter a filha viva Já que ela necessita de cirurgias e medicamentos com muita frequência E por que o acidente poderia ter causado a morte dessa criança em específico? Além da questão de ser um acidente com o carro acelerando a quase 200 km por hora Que poderia matar qualquer pessoa Por conta do tumor e das cirurgias A menina não pode ter movimentos bruscos na cabeça Sendo assim, o impacto da batida de um carro poderia ter causado mais lesões e levado a morte da criança Ah, mas isso poderia ter acontecido em qualquer acidente Mas a questão é que não foi qualquer acidente Não foi uma pessoa que por um descuido acabou dando uma fechada na outra e rolou um acidente de fato Não, era um cara acelerando a quase 200 km por hora brincando de touretto nas rodovias de São Paulo Pô, descaro Mas a questão é que no fim tudo terminou bem Foram apenas danos materiais Exceto o susto do acidente que pode causar danos psicológicos graves Como a síndrome do pânico, por exemplo Então não é só Ah, bateu ali, não se cortou, não quebrou o pescoço, tá de boa Depois do ocorrido, o pai da criança fez uma publicação em um grupo da Tiguan no Facebook No intuito de encontrar um para-choque pro seu carro consertar e seguir viagem Se liga só na publicação Fala pessoal, boa noite Hoje um imbecil fazendo racha na bandeira antes bateu no para-choque traseiro da minha Tiguan Comfortline 2019 Alguém sabe onde posso encontrar esse para-choque aqui em São Paulo? Abraços E uma atitude do alemão que causou indignação em muitas pessoas Foi vender o vídeo do acidente em seu Close Friends Que é uma espécie de aplicativo pago pra conteúdo exclusivo Ou seja, o cara cagou pra toda a história da família Não se importou que colocou a vida de uma criança em risco Foda-se, o importante é ver o grana Grana Isso não é brincadeira, entretenimento É um acidente, pô Segura a onda, meu querido E como eu disse ali no início, o Beloto entrou em contato com a família E a mãe da menina mandou um áudio pra ele explicando meio por cima como tudo aconteceu Eu vou por um trecho aqui pra vocês Entrei em contato com ela pra saber de mais informações E o primeiro áudio que ela me mandou foi o seguinte Oi Thiago, sim Eu sou a proprietária do Tiguan Tô com a minha família no carro Minha mãe, meu marido e minhas filhas E inclusive no dia eu postei Eu descobri quem era a pessoa Porque eu postei aqui no Instagram E aí as pessoas me deram placa Me deram o perfil dele Que ele ainda tava se gabando Enfim, aí eu descobri tudo Ah, enfim Ele me bloqueou, né? Então eu não consigo mais ver as coisas que ele posta Mas eu consegui o que ele postou do vídeo do acidente Enfim, de toda a prova que ele fez contra ele Agora ela vai contar um pouquinho do tratamento Pra vocês sentirem como isso poderia ter acontecido De uma forma diferente se estivessem mais rápido Ou com carros mais antigos Enfim, vários fatores, hein? É um milagre Nós estamos em São Paulo A gente mora em Canela, no Rio Grande do Sul A gente tá em São Paulo Pra fazer um tratamento na minha filha Ela foi diagnosticada com tumor raro no cérebro Ela fez três cirurgias Nos últimos dois meses na cabeça Inclusive pôs uma válvula Então se o impacto fosse um pouquinho maior Na cabeça dela Poderia ser fatal Então você imagina o meu desespero, né? É isso, né? A gente vai voltar pra Canela semana que vem A gente tá tendo um dilema Porque eu não quero voltar de carro Eu tô com medo A gente veio de carro Mas eu não quero voltar de carro A gente vai ver se vai mandar o carro por Segonha Porque eu não quero expor elas Esse risco, principalmente a dela, né? Que, enfim, por conta dessa condição tá mais vulnerável E em relação aos danos materiais O alemão se propôs a pagar? Depois da repercussão Ele se pronunciou em uma página chamada Treta Automotiva Se propondo a criar uma vaquinha pra criança E dizendo que os danos materiais seriam resolvidos Eu vou ler aqui pra vocês também Se a mãe da garota autorizar a vaquinha virtual Para ajudar o tratamento da garotinha Eu ajudo na minha página com o maior prazer Os danos materiais já estão sendo resolvidos Eu e a Carol estamos apenas aguardando O orçamento do carro para ser consertado na concessionária Mandei áudios para a mãe da garota Pedindo perdão por toda a minha irresponsabilidade Estou fazendo o que posso Para tentar diminuir os danos causados a ela Por minha culpa E depois fez um pix de 12 mil reais Para cobrir os danos da família Enfim, independente de qualquer coisa Da hora a atitude do alemão O cara não fugiu da parada Mas lembra que no início do vídeo Eu falei que o Beloto tava sofrendo Um hate sem nexo? Então eu vou ler algum desses comentários aqui pra vocês Se liga só O Beloto sem hipocrisia Ele tava errado sim Assumiu o erro A menina tá bem graças a Deus Ele pagou tudo Tá, mas só porque tudo foi resolvido Agora não pode se falar mais no assunto Ele assumiu o erro Tá absolvido E a pessoa se chega num tribunal Num julgamento E o juiz fala ali pra alguém Que causou a morte de alguém Olha meu amigo O que você fez errado Mas você se arrependeu Parabéns Você está livre Que canal mais canalha Cê é louco Ganhar like em cima disso É fácil apontar o erro do próximo Esse aqui aparentemente Deve ser parente do alemão, né? É a internet, meu querido Você ainda não tá adaptado com isso Aqui existem vídeos Tanto de notícias Quanto de gameplay Então não é Ganhar like no erro dos outros Caramba, mano Não pode falar mais nada na internet Chato pra porra Você é bem bobão, amigo O que você tem a ver com isso? E por algum acaso Precisa ter a ver com alguma coisa Ou com o acidente Ou qualquer outro assunto Pra poder comentar a respeito? Não Não, agora só pode comentar a respeito Do acidente Quem tava dentro do carro lá Já pensou? A Record, a Globo, o SBT Os jornal E é tudo uma falência Canal perdeu seguidores E agora precisa dar uma de Globo? Esse aí é outro Que provavelmente tá parado Nos anos 2000 Ele acha que só a Globo Noticia tudo isso Aprenda uma coisa, meu querido Você está dentro do YouTube Que hoje praticamente É um serviço de streaming Ingratuito Como eu disse ele atrás Tem canais de todos os tipos E deixa eu te contar Existem canais que passam notícias Assim como os jornais aqui também Então desliga essa sua máquina do tempo aí Saia dos anos 2000 E venha pra 2022 Você tá muito desatualizado Querendo ganhar hype em cima de um caso já resolvido Só porque já foi resolvido Então quer dizer que não pode falar também É querer ganhar hype em cima daquilo Já pensou se acaba lá a guerra da Rússia contra a Ucrânia E toda a televisão e internet mundial pensa Ah, já foi resolvido Não vão falar não Não, não Deixa quieto lá Já tá resolvido mesmo Já tá Não sei pra que fazer esse tipo de vídeo Se o seu Civic não passa de 120 Era só falar, Beloto Ah, bom Agora porque o cara fez um vídeo contando a respeito de um acidente É porque o carro dele não passa de 120 km por hora Nada a ver Virou mimimi, Beloto? O alemão está errado Isso é fato Mas pode acontecer Quem nunca Quem gosta de carro Está sujeito E quem não gosta de carro Velocidade, meu amigo Usa só como um meio de transporte Assim como aquela família Que estava utilizando sua Tiguan pra viajar Pra levar a filha pra fazer uma cirurgia Essas pessoas são obrigadas a estar sujeitas? Não podemos julgar Quem nunca acelerou em uma rodovia Ah tá Agora só porque todo mundo já acelerou uma vez ou outra na rodovia Vamos chutar o balde nessa bosta aqui também Calma Vamos virar um GTA V aqui Vamos sair dando tiro em todo mundo Pegar um carro e sair acelerando Batendo em todo mundo que vê pela frente Um erro não justifica o outro Só porque outras pessoas já aceleraram acima de 120 em uma rodovia Não significa que está liberado fazer esse tipo de coisa Olha, cada comentário que puta que me pariu Bom, já deu pra entender o nível dos comentários da gadaiada Aí do rolê do rancadão Do rolê do Velozes e Furiosos aí No México Toretto com o Brian Oconner aí Que a galera vem te xingar nos comentários Inclusive depois desse vídeo eu tenho a certeza que vai chover E é bilolado aqui no meu canal me xingando Pode vir, pode vir, pô Porque quando eu fiz o vídeo sobre o caso do Clebim Onde eu apenas noticiei aquilo que estava acontecendo Choveu dos malucos aqui dizendo que eu estava com inveja do Porsche e do Clebim Eu invejoso, se você critica, você tá com inveja Você queria ter igual É verdade, quer dizer, às vezes não E eu não tô defendendo o beloto aqui Entendam uma coisa A questão é que se ao menos ele tivesse sido um cara ofensivo no vídeo Ou até mesmo desrespeitoso Eu até entenderia Mas o cara foi completamente imparcial Ele tava só noticiando uma parada E mostrando o que é certo e errado Eu não posso falar que era uma corrida Porque a gente não sabe se exatamente era um racho Teve muita gente lá Dizendo que ele tava inflamando o assunto Mas que porra, mano Então quer dizer que quando os caras saem lixando o asfalto aí Bora compartilhar Mas quando dá uma merda Tem que ficar todo mundo quietinho Não pode inflamar Tem gente que eu acho que aperta os parafusos do carro E esquece de apertar os da cabeça Não é possível uma pessoa em sã consciência Falar tanta bosta que nem esses caras E focando um pouco mais no lado do alemão Legal arcou com suas responsabilidades Prestou socorro e arcou com os danos Mas não fez mais do que a obrigação dele Ah, Serginho, mas você tá chatão aí com sua opinião Existe um abismo entre gostar de automobilismo E apoiar gente que sai fazendo merda aí pelas rodovias Eu cresci no meio de carros Meu pai teve uma oficina por 45 anos Tinha carros como o Maverick, Opala E até um Charger RT 1975 Amarelo Meu primo era sócio do meu pai E faleceu em um acidente dentro da oficina Preparando um carro pra correr em arrancadão Então eu tenho propriedade no assunto A questão é que existe hora e local pra prática do automobilismo Onde você pratica com segurança Sem pôr em risco a sua vida e a vida de outras pessoas Eu curto pra caramba todo esse meio Assisto muitos vídeos do canal lá Sete mil e oito filmes Torci muito pelo Diego Iga no Hyperdrive Sou fã de Need for Speed desde a época do Underground e do Most Wanted Então não é só porque eu gosto de alguma coisa Que eu sou obrigado a apoiar esse hobby Mesmo tendo algo errado ali Pra mim fazer isso é coisa de mané E entre o beloto e o alemão nem tá rolando treta O alemão fez merda Cumpriu com suas responsabilidades E boa, o cara não precisa levar hate O beloto noticiou tudo isso e boa Também não precisa levar hate Fora que já noticiaram até no site da Wall e na Record Mas quando se trata de uma emissora tudo bem Ninguém reclama, todo mundo fica quietinho Mas quando é pra pegar no pé de youtuber né Vamos hatear os caras Então quem tá criando toda essa repercussão aí É o próprio público A própria galerinha que quer defender o indefensável Eu não consigo entender essa galera que pega uma briga que não é dela E sai cagando pelos dedos na internet afora Primeiro você entenda o caso e comente algo coerente Não saia passando pano só porque é um cara que você acompanha Para de defender seu ídolo mesmo o cara estando errado Que coisa de babaca Eu sempre falo que hate é a coisa mais imbecil que tem E sempre tento segurar a galera do meu canal aqui nessa questão Não seja um massa de manobra, clubinho de youtuber Que coisa de piá de prédio tongo Mas enfim, qual a sua opinião a respeito disso? Deixa nos comentários aí O vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui, valeu, falou Eu vou ficando por aqui, valeu, falou